Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nota técnica 2021.003. Ela vai colocar em vigor validações sobre a Getinoproteus. Se você transmite NFE ou NFCE pelo Proteus, não perde esse vídeo. Vamos lá? Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e curte o conteúdo Proteus, não deixa de deixar o teu like e se inscrever para ficar antenado com todas as novidades do mundo Proteus. Para contextualizar, eu vou começar explicando o que danado é o Getin. Vocês conhecem bem ele como sendo o código de barras, mas essa sigla é internacional e traduzida ela significa número global do item comercial. É um cadastro internacional que torna o teu produto único na venda, certo? Então, não é um código de barra comum, é um código de barra no formato Getin. Eu trouxe aqui um print para vocês de alguns modelos. Esse é o mais utilizado nos Estados Unidos. Esse código são esses números lá embaixo, né? Que aparece após o código de barra. Esse outro aqui é utilizado na Europa e no Japão. Ele possui 13 dígitos, está lá embaixo o número. E esse outro aqui é mais utilizado em produtos com multipacks, né? Que são de 14 dígitos. Está aí um exemplo para vocês. Agora, quem controla isso aqui no Brasil? Então, quem controla isso aqui no Brasil é a GS1. Ela é responsável pelo licenciamento do Getin, desse padrão, e ele é reconhecido mundialmente. Eu trouxe aqui um print do site para vocês, certo? O site deles vai estar lá no material de apoio. E eles que tomam conta do Cadastro Nacional de Produtos aqui no Brasil, certo? Agora, o que mudou? Esse código aí sempre existiu. Então, o que mudou? Então, a partir de agora, a Cefaz vai passar a validar esses códigos. Isso. Essa empresa vai transmitir essas informações para a Cefaz, né? E a Cefaz vai fazer validações e vai começar a rejeitar as notas. Criticando, por exemplo, se o Getin que você está informando lá, se ele existe nesse cadastro centralizador de Getins da Cefaz, vai validar também ele com o NCM, porque quando você faz esse cadastro, você vincula um NCM específico a esse código de barras. Vai verificar também o código do SESTE, que você também informa lá no Cadastro Centralizador dos Getins da Cefaz. Então, tudo isso vai passar a ser criticado. Por isso, a gente precisa ficar atento. Quais são as tags envolvidas, né? Se tratando de transmissão de nota de XML, a gente se pergunta sempre quais são essas tags. Então, são essas duas aí, a CEAN e a CEAN-TRIB. Trouxe aqui o print direto da nota técnica, certo? Do que é esperado nessas tags. E provavelmente o teu proteão já está gerando essas tags. Com essas informações, apenas não estava sendo validado. E agora vai passar a ser validado, certo? Quais são as novas rejeições? Treze. São treze novas possibilidades de rejeições, todas envolvendo esse código do GTIN, certo? Então, são essas aqui. Então, se pintar na telinha aí das suas notas essas rejeições, você já sabe que essas rejeições são devido a essa nota técnica 2021.003. Agora, como de costume, acessa o link, baixa o material de apoio que vai te ajudar nessa missão de preparar o proteus para tudo estar ok quando elas entrarem em vigor e você não ficar sofrendo aí tentando transmitir as suas notas e elas serem rejeitadas, certo? Então, a quem vai impactar? Será que vai impactar todo mundo? Então, vai impactar tanto a quem transmite notas eletrônicas como a quem transmite cupons eletrônicos pelo proteus. Agora, é importante que essa empresa tenha produto comercializado e possua esse cadastro de código de barra no GTIN. É obrigado a todo mundo que vende produtos ter esse código do GTIN? Não, não é obrigado. Então, você vai verificar se esse é o caso da sua empresa ou não, certo? Agora, quando que ela vai entrar em vigor? Ela vai entrar em vigor dividida em duas partes. A primeira parte entra em vigor agora, dia 12 de setembro de 2022. Então, fique atento, principalmente se você for dos grupos de NCM especificados no print. Então, se for do grupo de tabaco, né? Que é do NCM 2401 até o 2403. Ou do grupo de produtos farmacêuticos do 3001 até o 3006. Ou de brinquedos, jogos, que é o NCM 9503 ao 9505. Então, esses grupos de NCM específicos entrarão em vigor nessa primeira etapa, na segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022, certo? Se eu não sou desse grupo, qual é o meu prazo para entrar em vigor? Então, a segunda etapa, que vai englobar os demais grupos de NCM, ela entra em vigor a partir de 12 de junho de 2023, certo? Essa informação eu estou dando aqui em setembro de 2022. Então, se ocorrer alguma mudança, consulte a nota técnica, ok? Como vai ocorrer essas entregas, né? Observa que eu trouxe o cronograma para vocês. Ele lista aqui na esquerda todas as críticas que vão ocorrer e joga aqui na direita todos os estados. Então, verifica qual é o teu estado e, de acordo com a cor, observa aqui na legenda. Tudo que está em verdinho já está implantado, tudo que está em amarelo é o que vai fazer parte da primeira etapa, né? Para aquele grupo de produtos que eu mostrei ali para vocês. E o que está em vermelho vai participar da segunda etapa. Então, verifica direitinho qual é o teu estado, se você possui produtos com jeitim, para poder ver como você se enquadra e a partir de quando vai estar em vigor, certo? Agora, o que eu vou precisar fazer no Proteus? Será que tem PET? Tem alguma atualização? Não, não vão ser necessárias atualizações no Proteus, certo? O que é importante ser feito? Uma revisão de cadastros. Então, aqui no cadastro de produtos, você vai ter que informar ou o código de barras ou o código jeitim. Lembra que o código de barras nós já usamos há um bom tempo e nem sempre ele é igual ao código jeitim. Pode ser um código de barras criados aí só para a tua própria empresa. Mas, a partir de agora, você vai ter que ter no cadastro de produto a informação no código jeitim, certo? Outro ponto importante é, se você não usar o código jeitim, é importante você informar ele com 15 posições de zero, como eu estou mostrando aí no vídeo, para que no XML, quando ele gera essa tag, ele informe com o campo sem jeitim. Isso mesmo, isso é uma dica importante. Então, mesmo que você não use jeitim, você vai precisar utilizar esse cadastro e preenchê-lo com zero para poder ser informado da maneira correta, certo? Outro ponto importante é revisar teu cadastro de produto e informar também o código CEST quando em determinadas situações tributárias, ok? Eu trouxe aqui um print para vocês do cadastro de produtos. Ele fica aqui, ó, o código de barras e o código jeitim. No meu exemplo aqui, eles estão iguais, mas na tua empresa pode ser diferente, né? Aqui você usa o código de vocês e aqui no código jeitim é que informa o que está cadastrado lá no site da GS1, certo? Então, são essas informações que vão ser validadas. Então, elas têm que estar preenchidas corretas e se você não usa, não basta deixar em branco. Tem que colocar 000 nas 15 posições. Outro detalhe é que esse campo, ele é preenchido, dependendo do tamanho do código de barras, ele cadastra um dígito validador. Você observa que você preenche as posições e ele completa. É normal de preenchimento dele, certo? Esse é o comportamento esperado, existem gatilhos nesse campo. Outra informação importante, essa aqui eu peguei direto do link da TOTOS com as informações, né? É que como existe o código de barras e existe o código jeitim, se você incluir só o código de barras e ele já for um código jeitim, ele vai ser enviado para a CFAZ. Se você informar os dois, a prioridade é do código jeitim, como está aqui no desenho para vocês. E se não tiver jeitim, como eu falei, as 15 posições de zero você vai ter que preencher direitinho. Combinado? Então, esse alerta é importante sobre o preenchimento dessas informações. Outro campo importante, como eu falei, é o do CERTE. Ele fica no cadastro de produto, na aba Outros. Eu trouxe aqui um exemplo dele preencher. Inclusive, quando o CERTE for instituído, a gente fez um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no link para vocês. Agora, tem uma informação importante para quem trabalha com duas unidades de medidas. Então, para quem trabalha com duas unidades de medidas cadastradas com o código jeitim, ela vai ter que atualizar outro cadastro, que é o cadastro de complemento de produto. Eu trouxe um print para mostrar para vocês. Lá também tem o campo onde você vai informar qual é o código de barras ou o código jeitim. Certo? É importante que isso seja preenchido. Agora, será que todas as operações serão validadas? Eu não vendo produtos com código jeitim, mas eu, por exemplo, eu compro e faço devoluções. Será que isso vai ser validado também? Então, fica tranquilo que não. Eu trouxe aqui o print para vocês com todos os CFOPs, segundo a nota técnica, que serão validados. E você observa que todos eles, ó, são de venda de produção do estabelecimento. Certo? Então, vamos atentar para essas informações. Vamos revisar os nossos cadastros para não sermos pegos de surpresa. A galera que é do grupo de produto mais urgente, vamos correr atrás. E a galera que vai lá para 2023, vamos nos preparar verificando como está o nosso cadastro. Certo? No mais, ficarem com dúvidas, usem as rotinas de comentário. Aproveita, avisa os amigos e compartilhe esse vídeo. É isso que tínhamos por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!